Glabson, Divulgação Oficial Zé Ovo C10 Soneca Paredão Adelson Pagodão Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu uma bebida Abriu o sorriso e disse É hoje E chega um garçom com os balões De corações Escrito a voz de bilhões E o beijo veio daquele jeito Folhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões De corações De corações Escrito a voz de milhões O beijo veio daquele jeito Colhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas busca Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Ai eu te abraço Pra te consolar Me dou abraço Encoste a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Me dou abraço Encoste a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Você quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judia levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Ela foi embora com meu boletom E pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Eu curei Te encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procura entender porquê Eu sem você já não dormo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procura Procura entender porquê Procura entender porquê E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você Vai laicar Eu fico ouvindo seus áudios antigos Uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Chama! Chama! Gesso do embaixador Gustavo Lima E Matheus Incalão Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Com a bolsa Chanel No braço Ou uma sacolinha De supermercado Com dote cabana No pé Ou até mesmo Um chinelo remendado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos Conhecida aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando fluentemente Umas três línguas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com um bom dia Ou uma cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Vinde um refri Não vou daria O que eu sinto Por ti Eu ganho a toda loteria Achando que tem sorte Sorrindo Sou eu Sete bilhões de pessoas Quais do mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Ei, ei, ei Ei, ei E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Sucesso Sucesso, Maddison Febrinha Falando fluentemente Falando fluentemente Umas três línguas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorriso Com um bom dia Ou uma cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Brinde um refri Não mudaria O que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria Achando que tem sorte Sorrindo Sou eu Sete bilhões de pessoas Um mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Você Eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita Posso não ser uma pessoa perfeita Mas esse imperfeito Não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi Eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita Mas esse imperfeito Não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Tá? Oh Oh oo Responde aí Como é que você tá? Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Deu bom agora tudo faz sentido Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Tem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir A mulherada se amarrou E essa pra estourar Essa bem safadinha É pra você dançar É fácil de fazer E se eu lhe esquecer Mexe pra mim Vai, vai, vai E a mulherada se amarrou E essa pra estourar Essa bem safadinha É pra você dançar É fácil de fazer E se eu lhe esquecer Mexe pra mim Eu ensino pra você Mexe bem, vai Mexe bem, vai Mexe bem, vai E faz a coreografia Mexe bem, vai Mexe bem, vai Mexe bem, vai E faz a coreografia Eu conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar Conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar A peixinha salinente A peixinha embolpente Ela só quer beber Só se for no tipo bar A peixinha embolpente A peixinha salinente Ela só quer beber Só se for no tipo bar Tipo bar Tipo bar Tipo bar Hoje vou sair pra dançar Com minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer No meu piseiro Só tá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer Com meu chão No meu piseiro Só tá eu e você Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro vai até o sol raiar Sucesso! Paredão, caça puta! A Bruna me ganhou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me ganhou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me ganhou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me ganhou Mas a Bruna é linda demais É irmã da Samara Puxa minha banda O nome dele é Florento Sáquios Prazer Ao vivo É o nosso volume 8 Ela é linda, ela é sensual É O São Paulo e São Paulo Isso aqui é pra fazer o esquema 7 Ao vivo, o volume 7 pra você Caixa comigo aí, gostosa Quero ver você Mexer tua cinturinha Essa linda cê é boa Vem mexer na bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Essa galera mexer Essa gata é moral Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexer na bundinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com Seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é moral Vem mexer no bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da mina Pra poder passar a mão aí, ó Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Agora você vem, 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 agora você quer, 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 agora nada a ver, nada a ver pra te conhecer Agora você vem, 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 agora você quer, 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 agora nada a ver, nada a ver, agora vem fechando assim Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha aí Abre e fecha, abre e fecha, abre e vem fechar assim Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha aí Abre e fecha, abre e fecha, abre e vem fechando assim Alô Galena Forranceira Esse é o Porroção Esquema 7 Gravando o nosso sétimo sede ao vivo Pra todo o Brasil É pancada que forró Vamos embora Esquema 7 A Patrícia abalou Errou eu Se ia deixar de rodar Esquema 7 chegou A time desfoi embora A peça vai começar DJ como Porrozão A Patrícia dança Alô Patrícia do meu Brasil Essa é pra vocês Se esquema 7 Ao vivo Simão almoçada Vem curtir com a gente A Patrícia gosta muito De celular Usa lençol no pescoço Feito colar O show de 70 da cidade A sua culpa tá lá Hoje quem mais se desce O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e bagueira Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Alô galera Olha a nova onda que chegou O Corró da Calabresa Pode copiar que é o sucesso Viu? Essa vem pra estourar Segura O meu amigo O meu amigo Agora pare Para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem Que saiba lhe valorizar O meu amigo Agora pare Para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem Que sai da língua A luz da juliana Se casar Estou gostando de alguém Sabe quem Eu vou dizer Estou gostando de alguém Sabe quem É de você Dá todos os corações Apaixonados Da luz que é linda Manda um abraço A galera da Brasil 2000 FM Prédio Para de tudo Mal vivo Pra você Se apaixonar Quando te vi pela primeira vez Meu coração Pulou no peito Quando te vi pela primeira vez Sorri Fiquei Daquele jeito De boca seca Perna Toma Mão gelada Não deu pra segurar E aí amor Tá fazendo o que? Vamos sair Pra com ser nojo Eu e você Se arruma vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som Em Salvador Vamos fazer um passinho Bem gostoso Você vai gostar Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 Vai 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 descendo Vai 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 descendo Vai vai Se vai descendo Vai 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 descendo Vai 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 descendo Vai 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 descendo Se vai descendo Oh, se você é para desistir, se adianta o seu jogo